o bora começando mais um vídeo quinta-feira aqui acabou de roubar essa moto porra agora que achei que cara ia parar aqui para abastecer não parou mano ele viu que a gente ia tentar pegar ele lá cara do ônibus ali velho aquela motinha ali já foi a gente tem um aí fora ele parou 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 tem vaga desse ônibus aí pega carona minha porta quebrou mano a minha porta quebrou aqui velho rapaz você consegue dar carona para nós aí não tô com medo da polícia pegar velho uma corona com uma nem com alguma coisa aí não tem nada aqui não pode ser pode ser pode ser calma aí então eu vou ter que deixar o carro na frente calma aí e o que é que tem que dar um jeito de tirar esse carro com o ônibus aí o cara deixa ele meu carrinho tá ligado ó assim e para por aqui ó ele vai passar direto quer ver Caraca, deixa ali meu carrinho, tá ligado? Ele não vai descer, mano, eu duvido que ele desce. A porta tá trancada? Não, tá aberto. Tá trancada, tisor. Tá aberto, pô. Só ir aí pra ver. Deixa eu ver se aqui é claro aqui, mano. Ele não vai descer, filha da mãe, véi. A gente não tem como apontar arma nenhuma pra ele, que a gente não tem. Aqui não quer abrir não, mano. Essa parada aqui, véi. Você trancou não? Não, pô, trancou não. Ele não vai descer, véi, que desgrama. Ué, mano. Rapaz. Ele não vai descer, cara. E agora? É isso aí, pô. Pra abrir você aqui, mano. Rapaz. Ele vai descer, duvido, véi. Acho que é, agora abriu, agora abriu. Deixa eu entrar aí. Deixa eu ver, calma aí. Deixa eu ver se vai agora. Bora aí. Bora aí. Tá na cabeça aí, bora, bora. Não entra, não entra. Não entra. Beleza, beleza. Vem, meu povo. Calma aí, vem pra cá. Vem pra cá. Trabalhador, pô. Trabalhador. Trabalhador, tô ligado, tô ligado. Se você não tiver nada, você vai deixar ele embora. Calma aí, calma aí. Pô, mano, trabalha. Eu tô ganhando meu dinheiro e eu quero comprar uma casinha. Eu também tô ganhando meu. Deixa eu só revistar o que você tem aqui, mano. Se você não tiver nada, você vai embora, tá ligado, véi? Então, você tá com a grana que a gente precisa, cara. Pra tirar um carro, tá ligado, véi? Infelizmente. Fica aí, que eu também tenho, mano. Beleza. Fica aí, mete o doido, não. Rapaz. É, fica aí, tiozão. Calma aí, deixa eu só ver o que a gente vai fazer com você aqui, mano. Calma aí, mano. Vem, meu filho, pra eu comprar uma casinha, pô. Só um segundinho aqui, ó. Trabalhador, né. Faça as paradinhas pra nós aí. É, aí. Então, mano, é o seguinte. Você quer seu dinheiro ou quer sua vida, mano? A parada é a que você tem que escolher agora, tá ligado? Eu já passei tudo. Então, aí você quer sua vida, não quer? Você quer continuar vivo, tá ligado? Então, aí eu te recomendo, pô. Entra num ônibus ali e vai embora, mano. Que aí você já tá de boa, mano. Pode ir lá. Aí você pode trabalhar mais, mano. Aí você tá safe. Pode ir lá, tio. Rala, rala, rala aqui. Passou esse cara de XC aí no lado aí. Eu acho que foi uma PRF, mano. Vambora, vambora, mano. Deu quanto, Elininho? 3 mil, mano. Ah, tá bom, tá bom. Vambora, tio. Deixa aquele ônibus lá, mano. O cara continua trabalhando, mano. É pra roubar esse cara, mano. O que a gente vai fazer, mano? A gente não tem dinheiro pra nada, velho. Não tem dinheiro para nada, 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 velho. Aquele cara deve estar chamando a polícia. Passou no banco perto da favela e eu aguardo esse dinheiro, né? Tá, tá. Vamos lá. Nossa, tem que guardar essa grana, velho. Esse machado que se eu for pego, que isso aqui já era. Vambora, vambora, vambora. E sumiu com esse Fiat, mano. Esse Fiat fica trocando de cor, velho. Vambora, vambora. A gente tá dentro da favela ali. Já vou sumir com o Fiatzinho. Depois a gente vai de moto pro local e guarda o dinheiro, velho. Não vou ir com esse Fiat, não. Aí, aqui, a favelinha aqui. Safe. Nossa, a polícia. A polícia veio atrás, agora quebrou pro meu lado aqui. E eu fui ver um negócio que eu perdi de volta. A polícia tá atrás de mim. Ela não entrou na favela. Ela não entrou na favela. Ficou com medo. Eu vou entrar com a PRF. Não, a PRF mesmo não entrou. Escondei o carro aqui que eu vi. Escondi o carro aqui. Vou entrar aqui dentro, filho. Já era, já era. Tô escondido, tô escondido. Vai ficar de porra. Tá dentro da favela aqui? Já, já, já. Tô escondido. Eu vou lá falar com o governo. Vou ver o que estão aqui perto. Cuidado que o cara já pode ter passado a informação que você pegou lá parar também, porra. Tá ligado. Meu Deus do céu. Olha a merda, velho. Tô tranquilão aqui, tio. Meu carro tá escondido. Tô na favela aqui. Tô na favela aqui, mano. Cuidado com a PRF aí, mano. Cuidado, hein. Nossa, velho. Vou ter que se chamar o carro escondido. Trouxe da desgraça, velho. Tô tendo uns problemas mentais aí. Tô sentado a porra. Eita, enquanto você tava tendo isso aí, a gente ia roubar uma pessoa e a PRF já veio atrás de nós. Calma aí. Roubamos uma moto. Tô chegando aí. Eu quero ver se eles vão ver. O que eles vão querer fazer com o passarinho negro chegando aí na favela. De boa, mas acho que eles nem entraram. Acho que eles nem tem permissão pra entrar aqui. Eu acho que eles nem ver. Tem não, tem não. Os caras tem que ter amor à vida, porra. Os caras não sabem o que vai ter dentro aí, caralho. Exatamente. Então eles vazaram, mano. Safe. Mas fica esperto. Eu tô chegando aí. Eu vou dar uma olhada nos arredores aí. Fica tranquilo na tranquilidade aí. Só fica por... Tá, tô tranquilo. Tô tranquilaço aqui. E é mais tranquilo que... Tranquilinho. Tranquilinho, beleza. Deixa eu ver aqui. Sei lá que esses caras tão falando. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vou deixar meu carro aqui, velho. Deixa eu trancar aqui ele. Tô indo lá pro bar do seu zé. Tá, na rua aqui do bar do seu zé aqui, mano. Pode pousar ou no lado aqui. Tô vindo aqui. É um campo... Coisado, São Paulo. Eu escondi meu carro. Vambora, vambora. Nossa, agora que eu fui ver que tem uma plataforma aqui pra... Não sei, filho. A moto já tá ali. Aquela moto me roubou. Não tava gravando, tá ligado? Só que a moto tava destrancada. Ele entrou na moto, fui e pegou, mano. Safe, safe, mano. Felizmente, aquele motorista foi, né? Mas foi gente boa pro cara, tá ligado? Deixou ele ir embora. Ih, pai, trabalha, trabalha, ganha pra nós. Vem aqui. Aí, aí. Cuidado, mano. Chegou, chegou o L aí já. Vem aqui, Cícero. Deixa eu mostrar um bagulho aqui, ó. Deixa eu ver. Você sabe o que tem aqui dali? Não, aquilo ali eu sei. Dá pra subir lá? Dá, vem aqui. Acho que dá. Bora lá. Ali dá pra ficar vindo, velho. Você pode ficar lá. Tô ligado. Não tem nenhum tutti-fruits na redondeza não, viu, rapaziada? De boa, de boa. Tranquilo, melhor ainda. Cadê o L, tu nada, hein? Cadê o L, mano? Não tá, meu filho. Tem que falar com os bichos lá, ver se eles conseguem. Cadê vocês? A gente tá aqui na guarita, aqui. Guarita. Vou posar aqui no meio, aqui, do bagulho aqui, ó. Aí, aí botaram a parada correta aqui, né, mano? Porra, parece que o negócio tá... Um container parece que tá flutuando, mano. Ih, dá pra subir não, mano. Cadê? Dá pézinho, dá pézinho, dá pézinho. Fica agachado aí, mano. Aí, fica aí. Ixi, fica aí. Fica aí, fica parado, fica parado, fica parado. Olha pro chão, olha pro chão. Pega um rato, pega um rato. Aí. Porra, mano. Tenta assim, pera aí. Pera aí, que pera. Entra. Não dá pra subir. Beleza. Olha, você quer acabar com a bunda, porra. A gente tá aqui na guarita, mano. Vamos voltar, não dá pra subir. Não dá pra subir ali, que merda. Vamos voltar, mano. Nossa, aquele feat eu vou deixar ele lá, mano. Vamos buscar. Depois eu tenho que trocar a cor dele. Nem fudendo. Cadê vocês? Tá ali na frente? Tô aqui no bar do Zagarabu, Gui. Tá. Tá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos conhecer a favela por cima, guys. A gente não viu ainda por cima, então a gente tem que ver por cima como é que é. Cadê essa aí? Cadê tu? Bora. Vamos olhar por cima aí a favela, como é que é. Então. Entra aí, entra aí. Vambora, vambora. O L por cima é importante, mano. Não vai cair com essa porra, não. Vai bem alto. Tem a visão de toda a favela ali. Vou ter uma visão. Cuidado, cuidado. Deixa eu ver. Ah, a gente já tem uma favela em formato de Y. Vocês estão vendo, né? Então ela tem três entradas. Mas essas três entradas viram seis. Porque pode vir de qualquer lado, mano. O que dá pra ver aqui, que é vantagem nossa, é que é plano. Muito plano em volta também. Então qualquer invasão a gente consegue ver de longe, tá ligado? Tem essa montanha aqui da frente, mas eu acho que não chega a bola não. Não, mas os caras não vão ficar lá de cima tiranai. Não, não. Pra que que o caro vai ficar lá de cima? Não tem sniper não. Tem essa montanha aqui, ó. Da nossa direita aqui, ó. Tá vendo? Aqui da direitinha aqui. No início da favela ali, ó. Ali pode ser uma coisa complicada. Cara, o que o bagulho meio que é o seguinte, é ficar três... É, tipo, dividir três em cada ponta e ir no meio, tá ligado? É meio que basicamente isso. As posições, mano. O chefão fica no meio e os corninhos fica... Deixar cada ponta alguns, ó. Porque tem que ficar alguém ali, ó. Naquela paradinha ali que a gente tentou subir. Pra ele ficar vigiando a entrada. Eu vou tirar... Não, vai mais alto. Eu vou tirar uma foto da favela daqui de cima, calma aí. Então vai. É bem alto, vai mais. Vai mais, vai mais. Caraca, velho. Foi mais de Y, mano. Não sei se é bom pra nós isso, não. Tá bom assim? Três em entrada é osso, ó. É, assim já dá já. Assim já dá pra tirar foto. Tirar aqui. Calma aí. Você via pra aquele engenheiro lá pra ele fazer 3D desse aqui, né? Pra gente ver todas as ondulações que tem na superfície terrestre aqui. Calma aí, calma aí. Use o computador de bordo aí. Fule, foi, foi, foi. Mais alguma coisa? Negativo, copão. Negativo. Quer olhar essa outra favela pra ver como que é? Quer passar por cima das outras? Bora? Vambora. Eu sei onde que tem uma. Na direita aqui, é na direita. Só virar direita. Ali, depois daquele dinossauro roxo que tem ali, tá ligado? Depois que nós voltar, eu vou ver todas as casas que tem na favela. Nessa reta aí mesmo, nessa reta aí mesmo. É aí. Começando essa reta, já tem uma favela. Ó a casinha aí, que bonita. É aí, tá. Com ela a gente consegue pegar alguém lá dentro das áreas. O Alquim passou à esquerda. Não, passou à esquerda, passou à esquerda. Ela ali embaixo ali. Ela tá embaixo. Aí, ela aí. Ela aí. Granadinha, cuidado com os negócios de luz aí, mano. Calma, 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 calma. A gente vai só passar pra ver. Isso. Tira foto, tira foto, tira foto. Tira foto de tudo dessa favela aí, mano. Aí, aí. Fica assim, fica assim. Dá pra ter que tirar foto. Essa favela deles também, hein? É lógico que é muito boa pra nós. Pra invadir. Vai um pouquinho mais pra baixo. Por cima a gente fica mais alto do que eles, tá ligado? Por cima ali. Os caras não tem arma pra tirar nós. Fica, para e fica mais pra baixo. Tem arma. Calma, calma. Ela tá ligado. O cara fica imaginando essa favela pra defender, mano. O nego pode vir ali por cima. Ele pega todo mundo ali. Exatamente. Por cima tem visão de tudo, ó. E tem uns matagal que faz você chegar até na favela, mano. Exato. Essa favela aqui é boa pra... Pra se fuder. Exatamente. Vai ver que o nego mora aqui. Tá, a favelinha aqui, pequena. Tranquilo. Tem energia. Ó, a gente pode cortar a energia dos caras. Pra ficar sem. É, pô. Qual é a outra? Você sabe onde vai? Agora a outra eu não sei onde que é, não. Eu sei onde que é, vou marcar. Tá. Essa aí eu vi porque eu vi no vídeo de... Marquei. O primeiro vídeo, eu acho, do canal, eu vi foi essa favela aqui. Ali no início, existem uns caras. O mais engraçado é que a gente não tem dinheiro e tem um helicóptero. Não me pergunte como. Vocês sabem como é que é. Os caras podem comprar veículo fora do ERP, né? Aí eu não faço isso, então você ia saber. A gente vai ganhando dinheiro na raça. Então eu fico meio sem graça pra série. Aqui embaixo é uma favela? É. Mais pra frente. Pode ir. Porra, outra favela boa pra entrar? Porque se for aqui... É aqui, mano. Pode ir mais pra frente. Para de ficar desligando essa porra, mano. É aqui, ó. Nossa, mais um amorrinho pra nós. Que isso. Não tá aparecendo. Não tá aparecendo tudo pra mim, mas... Tô vendo aqui, já tô vendo. A favelinha é grande, essa aqui em dois lugares. Ela é dividida, né? Essa favela daqui é boa, hein, mano. É boa, mas é boa pra entrar também, né? Porque dá pra gente ficar por cima. Dá pra ver tudo. Tem muito lugar aqui, tem muito lugar pra tu entrar. Acho que a nossa favela super é melhor, hein? Sendo bem sincero. A nossa é boa porque é plana, mano. É tudo plano, a gente só tem três entradas. Se quiser entrar pelo meio, vai tomar. Exatamente. Nossa, essa é a favela dos caras, velho. É muito fácil de entrar porque dá pra ver ali por cima, guys. É, quer ir lá pro outro lado e atirar? Porque você consegue enxergar muito tudo aqui. Dá pra vir pelo lado do mar, se pegar um jet ski ou um barco. Até por trás ali, mano. Pra não fazer barulho de carro nenhum. Nossa, olha ali. Já dá pra enterrar eles ali mesmo, lá no cemitério. É, é, é. É que eu referi nisso. Ó, Júlio, essa aqui é a tua brincadeira, né, mano? Nada disso na vida real, cê é louco, pô. Calma aí. O cara tá tirando foto, ele é tipo um fotógrafo aqui da parada, mano. Que aí a gente vai ver todos os locais que dá pra entrar dessa favela. Ah, é, eu não sei se eu cheguei a falar. Ele pegou a informação do desmanche, o cara aqui. Então a gente vai poder pegar as paradas aí e desmanchar os carros. Eu vou até ver como é que é, mas aqui a gente já tem uma moto lá e a gente já vai fazer isso. Já vai junto com ele. O que é que é, mano? Aí, pode ir. Bora, bora, bora. Vamos voltar? Vamos tomar a favela lá. Então, é o seguinte, ele falou que tem uma informação já do... Pra desmanchar as paradas, já. E aquela moto que tá lá, a gente já tem que ir. Já pode fazer isso logo, né? A gente precisa comprar a nossa própria casa, mas que a gente não pegou lá ainda, hein. Então vou juntar a maior grana possível pra pegar logo hoje. Hoje a gente já vai pegar a nossa casa, galera. Pô, eu sabia que eu vendei minha... Vamos fazer o seguinte, cê tem o contato do cara lá, vamos tentar desmanchar a moto. Acho que ele não tá na nossa cidade, não, peraí. Dá uma olhada aí. Não, mas não sou eu que tenho contato. Ah, outro cara que tem contato. É, só falei pra você. Tem alguém na nossa favela aí, eu acho. Eu vou deixar vocês e vou... Vou colocar mais... Eu precisava de depositar a grana, mano. E trocar de roupa, depois ele leva ali de moto, ali. Porque meu Fiat já tá queimado, porque aí o cara apontou meu Fiat, certeza. Bora, 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 bora. Tomara que ele não bata, né? Aí, estacionou certinho aqui no meio. Tá porra. É, vou dar sorte a azar também, não vou vazar daqui logo. Desce. Já voltei. Pode ir, pode ir. Vou roubar do seu Zé aqui e ficar seguro. O que eu vou fazer agora, Manel? Vou... Ô, calma aí, calma aí. Me leva ali na parada pra guardar o dinheiro e... E trocar a roupa, mano. Tem que trocar de roupa, tem que trocar de roupa. Eu vou trabalhar um pouco de jornalista aí, que eu tenho umas matérias pra fazer aí. Meu Deus. Pra ganhar mais dinheiro a mais aí. Aí depois eu volto aí, beleza? Beleza, beleza. Se você quiser emprestar depois uma grana pra comprar a casa, eu te pago depois. Eita! Pode crer, pode crer. Te emprestar, agora eu vou ficar sem pra comprar a minha. Vou juntar banais dois e eu compro a ti também. Tá, tá. E aí depois tu me paga. De boa. Ninguém viu nada. Tá, ninguém viu. Vai, pode ir. Só tem umas 50 mil cabeças aqui, você fazendo isso só. Não foi por querer, mas... Acontece. Mesmo a gente querendo fazer uma parada que nem é... Que é vida real, mas é um jogo, né? Vamos trocar a roupa primeiro aqui, pra não dar bem, ó. Só tem que com essa roupa aqui mesmo, por favor. Não, eu vou só trocar a jaqueta aqui, já tá mais... Aí, guys, pronto, pronto. Já tô, já botei uma jaquetinha, vou mudar toda pouca. Escuta. QAP, você fica nessa parada de QAP, mano. É verdade que ontem os caras entrando na frequência aqui, começou a chamar o Tonhão, Tonhão? Quem? É verdade que os moleque falou que entraram um caminhoneiro em todo um radinho aqui, ficou falando Tonhão, Tonhão? Eu não sei, mano. Se for, espalha aí. Pega aí depois. O que é que é esse? É lá pra pegar. Copom, até onde eu sei, ninguém entrou na frequência não, copom. Entrar, entrar. É ouro, viado. Oxi. Ouro e safira? Gente, pegou ouro e safira aqui, mano. Que porra é essa? Eu vou tacar fora também. Será, mano? É ouro, tio. Deixa eu botar aqui. Caralho, pegou ouro e safira ali, mano. Depositar. 3 mil. Pronto, já. Depois tem 3 mil. Vamos ver quanto que a gente tem de dinheiro aqui. Calma aí. Saldo. 14 pau, mano. Aí, ó. Já tá aí. Nossa, é isso aqui, tio. Vambora. Deixa eu ver, mano. O que que a gente pegou aqui? Rubi? É muito pouco ouro. É muito pouco ouro, viado. Beleza. É só um, só. Caramba, viado. Enquanto eu não começar a lavar dinheiro e vender, mano, fica mindinho. Vambora, vambora. Vou botar lá pra favela lá. É, tá aparecendo direto os caras pra comprar casa lá, mano. A gente tem que comprar a alaga nossa, velho. Você já tem a sua? Já. Eu vou ter que pegar a minha logo, velho. Eu tô com a metade do dinheiro aqui, velho. Eu tô com 15, quase, velho. Se eu dar 19, será que dá pra comprar? Ué, mais 15, né? Então já dá, então. Quer dizer, 16, porque eu tô com 14 empurrado. Mas você deu 15, então, vai... 16, 16, aí dá. Deixa eu pegar aqui, 14. Aí, pronto. Vou comprar minha casa, então. Sacar. Aí, saquei os 14. Ah, falta um. Você pegou, você passou 15. Ah, é, peraí. Depois eu tenho que pagar esse. Você acha que esse aqui é... Tá dando? Tá o caralho, mano. Tá, agora eu tô falido. Não, dá nada. A gente vai atrás mais, mano. Importante é ter a casa logo. Vambora lá. Aí, depois eu vou pegando, já eu te passo de volta. Vamos lá pegar a casita. Aqui 20 anos sem me pagar, dá nada. 20 anos o quê? Rum, hein, mano? Você viu ali aqui? Só uma só, a gente já pegou 3 pau, mano. Aquele motorista. Se a gente tentar fazer isso com mais uns 3 ou 4, já paga. Deixa eu tentar alguma coisa aqui. Cada um tem alguma coisa. Vamos lá e vamos sair fora, então? Vamos sair fora. Sai fora, cada um com o lado aí, mano. Vamos sair fora, isso aí. Rala, rala. Rala. Rala, seu pau no cu. Sobe nessa moto aí. Vamos embora, vamos embora. Estou querendo vir atrás. Vamos na favela, vamos ver se ele vai entrar. Vai lá, vai lá, vai lá. Ixi, Deus. Raziada, a roxinha está em volta, hein. Já pararam, já pararam. Vamos se eu tivesse com uma arma ali. Nossa, mano. Os caras é foda. Mano, no começo assim... Todos vocês conseguem me pegar aqui no bagulho de ônibus? Aqui, que eu não consigo pegar o ônibus. Calma aí, mano. Só garantir minha casa ali. Quase que a gente perde 30 mil à toa por causa dessa porra aqui. Vai, vamos tentar achar. Tranquilo, tranquilo. Vamos embora, vamos embora. Aqui, calma aí. Essa casa aqui mesmo. Nossa, essa aqui já está tudo montado. Quê? Como assim? Não, para, para, para. Não está não, não está não. Não está. Ah, confia. Não está. Aquela casa ali não pode não. Eu falei que não era para vender aquela ali, mano. Qual? Essa aqui, ó. Essa aqui é de frente aqui, mano. Essa aí já tem morador, já, eu acho. Deixa eu ver. Estou indo lá para a garagem primária aí, esperando vocês. Ah, vocês venderam essa casa, mano. Porra. Eu não... É o Jairzinho que fica vendendo. Vamos tentar... Porra, é foda, mano. Não dá, mano. Os caras vendeu logo essa casa aqui, velho. Chegamos aqui, Thayma. Porra, que cabaço vender as casas, hein. Porra. Fechou. Não vou onde que tem a minha casa, mano. Longe da porra dali do lugar, velho. Ah, é daorinha isso aqui, pô. Dá para subir aqui, ó. Ah, é daorinha. Deixa eu ver. Dá para o cara invadir minha casa. É daorinha isso aí. É o quê? Dá para o cara invadir minha casa. Ó, sobe aqui, ó. Vem aqui. Então, cara, você limpade minha casa, mano. Olha esse spot aqui que dá hora para ficar quando os caras vêm invadindo. Não, cai dentro do busão ainda. E achei um lugar para ficar quando os caras vêm invadir. Ó, eu tomo por trás. Essa é a casa mais alta? Se eu tiver uma casa, pelo menos tem que ter visão de lá, ó. Do morro, velho. Que fica melhor para pegar os caras. Ó, aqui, ó. Aqui é chique, velho. Daqui dá para ir para a Thay também, ó. Eu vou pegar essa aqui da frente aqui, deixa eu ver. Vou pegar essa daqui, ó. Essa daqui é boa. Olha para os caras entrando na minha casa. Porra, é foda, hein. Você está com moto aí, ó? Ou... Ou... Lá, você que é aqui. Por aqui, ó. Eu consigo ver os caras invadindo, tá ligado? Tem visão de tudo, mano. O barco e os caralho. Podemos dar uma conversa ali na reunião rapidinho? Preciso usar a tua ajuda no bagulho. Não sei, filho. Vamos pegar essa daqui. É, a minha já vendeu, quer ver? Ó, vai só o carro. Ah, não, mano. Pô, tá de brincadeira, mas venderam todas as casas, velho. O que que eu falei? Então, que pariu, mano. Se eu não tiver, eu falei para ele assim. Você fica vendendo e... Na hora que todo mundo for querer, compadre, não tiver, eu fico uma paria, velho. Porra, tirou uma parada ali, velho. Deixa eu ver essa aqui. Mano, tem que... Tem barraco para vender sim, velho. Tem barraco para vender. Tem, mas pegou os piróis para nós, porra. Aí deixou o melhor para os caras. Eu avisei para o macaco, não vendeu a porra do barraco, ele vendeu, velho. Eu avisei para ele. Foi quando eu saí da favela por um momento e ele vendeu o barraco para o maluco. Que era o teu. Eu ainda falei para ele que ele estava reservado. Eu tenho um aqui para te vender, eu só tenho que saber como é que vem de casa. Não, achei outro aqui. Deixa eu ver se essa aqui está de boa. Ontem, não, ontem... Esqueci, eu tenho uma casa para ti aqui. Ontem eu comprei o outro sem querer. Aí eu vendo para ti, você tem que saber como é que vem de casa. Não, essa aqui é boa. Essa aqui eu achei que tem visão boa aqui para trás. Mas eu estou vendo vocês. Pronto, comprei. Antes que eu fique sem essa porra. Agora tem uma animação. Oi, Ivan, você está com algum veículo aí? Pior que não, mano. Pior que não. Por aqui, eu tenho visão dali, mas eu também posso subir aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sai daqui, mano. Para quase que eu me mato. Sobe aqui, ó. Já dá para ficar daqui, ó. E fica nesse cantinho aqui, mano. Nesse cantinho aqui ninguém vê, tá ligado? Safe do safe, é ver sim. Tem a caixa d'água aqui embaixo, pá. Tranquilidade. Tá, já tem minha casa aqui, já peguei aqui. Tranquilo, tranquilo. Deixa eu ver como é que está o baú aqui. Se dá para guardar as coisas. Aqui não tem baú não, né? Tá bom, tá bom. Pelo menos já comprei minha casa lá. Qualquer coisa eu chuto esse cara daqui e depois eu pego de volta essa casa aqui. Pelo menos na casa tem baú. Sua casa tem baú? Na casa tem. É barra mentalista, barra vault. Ah, pode ser, pode ser. Deixa eu guardar a roupa. O meu é no guarda-roupa, não sei porquê, né? Eu estou comunicando a todos os moradores aqui para eu poder fechar a planilha aqui. Tá, minha casa já comprei, guys. Vou dar um cortezinho aqui e já volto com vocês. É um probleminha, né? Que algum cabaço vendeu um monte de casa aí e não avisou. Não avisou, né? É aquela ali que eu ia pegar, mas aquela ali está boa para caramba, velho. Para pegar. Ela tem um campo de visão muito bom. Cheguei aqui, Alvin. Você passou por aqui agora. Pode, lá de cima. Lá tudo, velho. Ah, tá bom. A minha também dá para ver agora. O problema é que ele cara pode subir na minha casa. Também estou com 50 mil de multa na moto. Voltando aqui, guys. É o seguinte. Tem baú sim, na minha casa. Eu tenho que chegar aqui no meu armário. Eu venho aqui, boto um comando. Que é vault. Aí, tudo que eu tiver aqui, eu posso jogar para cá. Então, botei minha machete aqui, porque eu não quero pagar a multa de 5 mil reais, não. Eu não tenho dinheiro mais, não. Então, a gente pode ir fazer outra coisa. Se eu quiser fazer alguma coisa, eu venho aqui, volto e pego meu machadinho. De boa? Tinha que mostrar isso aqui para vocês. Eu não sei se tem como botar a roupa, né, velho. É, sei lá, mas não sei como é que veio a guarda-roupa ainda não, mano. Deve ter algum outro comando também. Como é que eu boto aqui? É, irmão, trabalhou pão para pegar aquele carro ali, irmão. Como? Que eu boto no nome? Gersinho. Aquele carro ali, tiozão. Gostou, mano? Eu fui na honestidade, aquele carro ali. Já volto, eu vou terminar um bagulho aqui. Caramba, pop. Você não é o cara que estava naquela caminhonete lá, que eu cheguei com uma Ferrari zona para consertar? Parece. Ah, você é o mecânico? É o mecânico, é o mecânico. Ah, pai, estou cheio de escarrão, mano. Caramba, ele está vendo bem. É que de noite, tá ligado, assim, mas de noite assim, eu vou no posto, tá ligado? Aí tem que fazer um serviço lá no posto, lá, não é muito bom, mas é isso. Ah, você vai chegar gasolina lá, roubar a gasolina, né, mano? É, por aí. Pode crer, mano. Aí cada um faz seus corres, né, velho? É, é isso aí. Caramba. Pode testar aquele carro ali, não? Ah, agora, irmão. Você está aberto, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver se está aberto. Pode ficar à vontade. Ah, porra, mano. Carrão no cara, tiozão. Tá trancado, trancado. Aí, aí, pode jogar. Aí sim, mano. Caralho, essa nave, velho. Onde que esse cabaço ia, mano? Vamos ver onde que esse cabaço ia. Ele está indo aonde? Onde que ele está indo? Opa! Pelo que eu sei, ele é outra favela. Está no GPS dele isso aqui, tá? Não é meu, não. Eu não sei se foi alguém que marcou no helicóptero e está para mim ainda, né? Agora eu quebrou. Caraca. É sinistra isso aqui, mano. Caraca. Que maneiro o carro do cara, hein, tio. Eu gostei, velho. Mas... Cada um tem como pegar dinheiro de onde que quer, né, tiozão? Eu não tenho isso tudo ainda, não, mano. Como assim? Fala de novo. Eu não entendi nada. Eu boto no meu celular assim, ó, esse negócio aí, tá ligado? Aí aparece aqui as casas que estão disponíveis aqui no aplicativo da favela aqui. Vocês não entenderam, não, velho. Pra mim não aparece isso, não, velho. Então, tudo deve ser importante, porque pra mim não aparece nada, mano. Pra mim não aparece nada. Não aparece com vocês? Não. Nada, nada, mano. Ih, esse cara é hacker, mano. Pô, meu Deus, que pra mim aparece. Você é hacker, mano? Você é hacker, tio? Isso aí é... Ih, CFT é errado, hein, mano. Ih, rapaz, o cara... Chegou aqui, sabe quem mora e não mora. Com carrão, que porraça, mano. Não, quem mora, quem mora não. Assim, estão disponíveis. Então, pronto, mano. EPF, EPF, vamos passar. Tá maluco? Isso aí é coisa de EPF, hein, mano. Tá maluco, caralho. Como é que é, mano? Como é que você sabe dessas coisas que a gente não sabe? Vai, descobri, pô. Descobriu, mas tá estranho, hein, vai. Ah, pelo amor de Deus, pô. Pode querer. Que coisa difícil, a gente espera. Vai deixar essa dali, porque você deu um desconto bom aquele dia. Tá de boa. Então, tem aquele negócio de menino fuçador? Então, vou fuçando e descobrindo, entendeu? Mas a gente fuça e não acha, só tu acha? Como é que fica? Não vai. Vocês estão pensando no lugar. Tranquilo. Ô, rapaziada, soltei a lista, nós puderam olhar no... Que boa, é de boa. Demorou. Então é isso. Você tá querendo o que? Casa aqui, mano? Não, não, então. Eu comprei essa casa aí. É, o palhaço aí, vendeu a casa pra você e tal, né? Que não era pra ter vendido. Pois é. Pois é. E o palhaço é o meu filho ainda. É o quê? É isso mesmo. Adotei o viado. E o viado nem vendeu a casa errada. Não sabia, né? É foda, né, mano? Ele é meu irmão também. Qualquer coisa, a gente fala com você. O cara tem seu número aí, né? Tranquilo, tem sim, tem meu número, tem meu irmão e meio, tem a cura tudo aí. Opa. Tranquilo. Só de bom, mas aí a gente tem até um descontinho lá agora também, porque você tá no carro, não? Pra consertar, sim. Com certeza. Tchau, 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 tchau.